Ora, boa tarde meus amigos e amigas, hoje é segunda-feira, aqui vou fazer algumas músicas antigas que veio por nesta gravação, mais de uma coisa, o Nino está fazendo este vídeo porque antes de contar, vou pôr uma música, a música da apresentação do cantor Nino Benevich, o cantor Acelione, Miquelense com 34 anos de idade e vou-vos mostrar a apresentação da música, da minha música antes de entrar em palco, já vou mostrar a vocês, fiquem para aí que vai bombar hoje, segunda-feira, as músicas antigas. E é isso meus amigos, está no escadolino Nino Benevich, o cantor Acelione, Miquelense, com 34 anos de idade, solteiro, O Nino estará presente, para onde se Deus quiser, em todos os lugares, ilhas e atos, o Nino estará presente em todas as festas de Pato São Miguel Açores, E também, já para não falar, da entrevista que eu recebi, com muito orgulho, uma entrevista que irá até para onde se as quiser, na rádio, do Rádio Paixões do Canadá. Fiquem para aí com essa música, porque o Nino, agora, para vocês verem qual é a missa que vai antes do Nino atrás, percebem, as camisas, Eu acho que quis vestir essa camisa branca, porque é uma coisa que eu vou dizer a vocês, aqui, neste lado, o Nino, um pouco pequeno, vai estar a ponder as pessoas, Na parte da terceira aqui, estará o Nino, e o Mr. Lenha, de um lado a comer este homem, correto? Pronto, deixem-se estar por aí, porque dentro de 5 minutos, o Nino vai estar a cantar, as suas músicas antigas, que estão na pendrive, E ficam por aí, porque agora, em Branco, agora, no ano de minutos, o Nino vai estar aí a cantar, para todos vocês, para animar, Não sou só para animar, mas também para lhes esquecer esta situação que estamos a passar, a nível de pandemia, Graças a Deus já está a baixar a pandemia, e ficam por aí, porque eu já, 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 já ponho a missa. É isso meus amigos, não vamos ter outros privados. Inscrevam-se no canal do YouTube, subscrevam-se no canal, Brinca amor, por favor, não diga foi Brinca junto contigo, me amarro Ó seu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Eu nem bailando, eu dançar o sol do corpo Onde mais quer você comigo, o amor é meu Te pegar e te abraçar, te deixar de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Eita aí Porro a alemão, não vou junto, Nuno Benedites Em alto e bom som Brinca amor, por favor, não diga foi Ai não E fica junto contigo, me amarro Ó seu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Homem bailando, eu dançar o sol do corpo Onde mais quer você comigo, o amor é meu Te pegar e te abraçar, te deixar de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Eita aí, Nuno Espero que todos vocês deixem os comentários no YouTube No meu canal E deixem os likes 3, 2, 1, hein Fica amor, por favor, não diga foi Ai não Fica junto contigo, me amarro De que? Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Homem bailando, eu dançar o sol do corpo Já sabe Bom demais quer você comigo, o amor é meu Vai te pegar e te abraçar, te deixar de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora É isso meus amigos Na voz do Nuno Brevich Em alto E bom som Deixa de estar por aí Neste vídeo que eu ia lembrar Já de seguida, já já Vai vir Outra música E essa também é uma das músicas Que já foi contada pela primeira vez Numa festa de aniversário Dez aniversários Mas sim Agora o Nuno Brevich Aqui Nuno Brevich Na disputa que eu estava Animada e cheia De multidão e de calor Mas tu na pista Só tu brilhavas E eu morria de paixão e de amor Que apaixonei-me por ti Perdi-te para dançar Tu me disseste-me que sim Que até não estava a acabar Lá ficamos os dois Nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unidos as nossas bocas Nas as do que zomba Nas as do que zomba Na disputa que eu estava Animada e cheia De multidão e de calor Mas tu na pista Só tu brilhavas E eu morria de paixão e de amor Que apaixonei-me por ti Perdi-te para dançar Tu me disseste-me que sim E até não estava a acabar Lá ficamos os dois Nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unidos as nossas bocas Lá ficamos os dois Nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu E depois tu e eu Quando amanheceu Unidos as nossas bocas Dançando o que zomba Na voz do Nervo Luíde Esmaçando palmas Dançando o que zomba Lá ficamos os dois Nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unidos as nossas bocas Lá ficamos os dois Nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unidos as nossas bocas Dançando o que zomba Ah, yeah! Dançando o que zomba Tudo é grau Vamos embora, duro! Um, dois, três, dois, um Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Minha maior curtição Aqui só tem alegria Gosto dessa polícia Essa é minha paixão E paixão Que eu doce toda a cerveja E grito e sumo na mesa Eu ouço a galera Eu vou de tua galera Tão louco pela lourinha De uma mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Vem, mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo brigando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Vem, mexe, mexe que é bom E de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Gosto dessa polícia Essa é minha paixão Paixão, paixão E de setor na cerveja E grito e sumo na mesa Eu ouço a galera Tão louco pela lourinha De uma mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Vem, mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Vem, mexe, mexe que é bom E de setor na cerveja E grito e sumo na mesa Eu ouço a galera Tão louco pela lourinha De uma mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo... Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando Dai, moительно Arabic Mexe que é bom Mas mexe que é bom Obrigado.